Olá, há uma canção antiga que diz, Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Se você decidiu seguir Jesus, então quebre todas as pontes com o seu passado. Você nunca terá sucesso na caminhada cristã se mantiver contatos, recaídas e saudades do seu antigo modo de viver. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não se alegrará nele. Não se brinca com Deus, banco de igreja não é banco de praça. Leve as coisas de Deus a sério antes que a ira dele se volte contra você. Não esqueça, a porta do céu continua estreita. Pense nisso e que Deus te abençoe.